Eu não sei se eu falei meu nome, meu nome é Vinícius, Vinícius Granner, eu trabalho na Fujifilm há 15 anos, eu entrei na Fujifilm consertando aqueles mini-labs de fotografia, então eu passei por todo ciclo de fotografia dentro da Fujifilm, hoje eu estou à frente da divisão de câmeras, da parte comercial e tudo que diz respeito às câmeras aí. Aí quando a gente voltou para o Brasil ano passado, a gente pensou, o que a gente vai te chamar, qual que é o apelo principal? A câmera Fuji tem um apelo para quem apaixonar em fotografia, então a gente colocou real apaixão em fotografar, e eu acabei de falar, parece que os caras da Fuji conversaram, porque ele falou que ele gosta de ter o controle da abertura, de todas as funções da máquina na mão, sem ter que entrar em menu, e a Fujifilm permite isso, porque eu coloquei essa foto aqui, porque justamente ela mostra tudo que você pode fazer, você pode inclusive até pegar uma câmera e configurar ela, para que você tenha, por exemplo, eu quero ter a troca do ISO aqui nela, você consegue estar com o olho aqui, você ajustando a câmera, e o equipamento o mirrorness permite que a gente tenha, em tempo real, essa visualização. Isso daqui eu coloquei em aspas porque tem uma colega nossa, fotógrafa, que é lá do sul, que ela, conversando com ela, ela soltou essa daqui, né, que a Fujifilm trouxe de volta o prazer, o sentimento em fotografar, um design apaixonante, compacto, leve e controle total na captura da imagem, então isso simpetiza muito o que a gente tem de conceito da Fujifilm. Essa fotógrafa que se chama Cris da Alceiro, eu gosto muito dela, ela é uma fotógrafa de família, e esses dias ela fez uma foto, semana passada, ela fez uma foto da filha dela fazendo um bolo, alguma coisa na cozinha, cara, você precisa ver que foto dessa imagem. E ela falou assim, sabe porque eu consegui essa foto? Porque a minha câmera compacta estava na minha bolsa do lado, eu puxei minha câmera na hora e peguei a imagem. Então, além de você ter o uso profissional da câmera, né, que é muito importante, você consegue ter uma mobilidade, você leva ela pra todo lugar, né. Por exemplo, essa daqui é a X-T30, olha o tamanho da câmera. Ela tá com uma lente 16mm 2.8, com uma lente aberta, com uma luminosidade relativamente boa, né, mas ela vai entregar uma qualidade tão boa quanto as maiores. Se você falar em fotografia, ela tem um pouco menos de recursos em vídeo, mas ela grava em 4K, ela só não grava em 10 bits de cor, ela tem o fundamento da área de 4K, uma baita câmera, super compacta. Bom, isso daqui, quando a Fujifilm foi fazer as câmeras digitais, o que a Fujifilm entendeu? O que a Fujifilm sabe fazer, né? Não sei nem o que dizer, isso aqui é clássico, né? A Fujifilm tem um know-how de mais de 80 anos na produção de filmes, então cor é com a gente. A gente tem o processo de ciência de cor já no nosso DNA. Então, eles falam, pô, a gente vai fazer uma câmera? Ok, então a gente vai aliar a nossa experiência em cor. A Fujifilm é uma empresa de tecnologia? Bom, totalmente. A gente desenvolve equipamentos pra área médica, lente, pra satélite. A Fujifilm tem uma gama de produtos de alta tecnologia. Então, juntou tudo isso com os conceitos da fotografia e chegou numa câmera compacta. Isso é muito importante, a gente sempre fala. Importante pra Fujifilm isso. O pessoal fala, ah, por que que o sensor da Fujifilm não é aquele maior, né? Sabe qual que é o outro nome mesmo? Mas porque foi uma opção da Fujifilm. Não foi porque, ah, não quero a Fujifilm chata, isso aqui, não. Foi uma opção pra você ter um conjunto que vai ter uma entrega de qualidade, tão boa quanto, num conjunto compacto. Isso é muito importante para o conceito que a gente quer levar. Esses gráficos aqui, o que que querem dizer? Isso é da Ásia, tá? Na verdade, as vendas do mundo inteiro de câmeras. O que que tá acontecendo com o mercado de câmeras? O volume de DSLR, ele vem caindo nas vendas. Só que ele vem caindo mais ainda o valor das vendas. O que que significa isso? Que as câmeras mais caras, elas não são de ser medidas no DSLR. Ou seja, os profissionais de fotografia, os entusiastas, quem conhece de fotografia, está partindo já pra tecnologia. Isso indica que os tops, o pessoal que tá lá em cima, tá caminhando já pra linha Mimbrus. Por quê? Porque a Mimbrus, ela vem crescendo em volume de vendas, mas ela cresce mais ainda no valor da venda. Ou seja, eu tô vendendo equipamento mais top de linha. Mimbrus.